Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 24 a 26 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos em verdade, em verdade vos digo se o grão de trigo que cai na terra não morre ele continua só um grão de trigo mas se morre, então produz muito fruto quem se apega a sua vida perde-a mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna se alguém me quer servir, siga-me onde eu estou, estará também o meu servo se alguém me serve, meu pai o honrará caríssimo irmão, caríssima irmã nós temos a Virgem Maria como primeiro sinal luminoso para a nossa vida cristã depois vem os apóstolos em seguida os mártires hoje celebramos São Lourenço o diácono Marte entregou a sua vida por causa da verdade do Evangelho e por causa da caridade feita aos pobres o grão de trigo cai na terra produz muito fruto nosso Senhor pede de cada um de nós o suor, o sangue o tempo, a dedicação segundo a vocação segundo o plano de Deus para cada um de nós o que estamos dispostos a doar a Ele vencer a nós mesmos é tarefa fundamental da vida cristã vencer a preguiça a moleza o comodismo o interesse próprio o individualismo para sair de nós mesmos servir e amar o próximo dar a nossa vida como o Senhor faz tudo o que nós doamos tudo o que entregamos para o amor de Deus e para o bem do próximo é multiplicado Deus multiplica tudo não fica nada de fora deste amor imenso de nosso Senhor é palavra de vida eterna Deus abençoe 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 Obrigado.